Fala rapaziada, mais uma vez no canal PacBlade, hoje iremos fazer a review do nosso Arte Hércules Beyblade Turbo, ok gente? Eu já tinha feito a review do Wonderwall 3x Brutal Women, esses são nossos 3 Beyblades Turbos agora, tenho 3 agora, e um GT, ok? Vou fazer uma batalha de 2 rounds, ok? Opa, deixa eu falar, 2 rounds, ok? Na arena aqui, ultra, ok? As peças são as mesmas, são as mesmas que eu fiz aqui no Buxa Shindra Deixa eu mostrar, metal e uma pilha de detergente Veja a diferença que a ponta não tem uma bolinha Tem um palito aqui para a resistência dele Com todo esse arde Mas eu acho que vai atrapalhar a resistência dele Ou vai dar mais giro Vai, só sei que é bem pesado A primeira batalha será entre Wonderwall 3x Então bora lá Opa Vamos fazer aqui a batalha Vamos primeiro lançar aqui Hércules Aí O Wonderwall 3x O Wonderwall 3x O Wonderwall 3x vai atacando O Wonderwall 3x vai atacando Agora começa a ficar bem no centro Opa Eita O Wonderwall 3x vence com 2 impactos bem fortes O Wonderwall 3x vai atacando Foi é O que eu tinha visto O hercules estava aqui E todo esse lado aqui E o que eu tinha visto O hercules raspo aqui E fez ele perder toda a sua resistência O que eu tinha visto Vamos para o segundo round Nada gente Não vai ser de 3 rounds Não vai ser de 2 rounds não Será de 3 ok? Eita, que impacto forte esse, hein? Eita! O Altrecht está muito forte e furioso. E vamos ter o Altrecht que vence. A batalha de dois pontos, ok? Ok? Vamos ter o Altrecht aqui com dois pontos. Vamos lá para a batalha contra a Brutal de novo. Simbora. Vamos lá. Vamos mostrar primeiro aqui. Brutal Unha. 3, 2, 1, no, 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 no. Opa! Eu não sei errado. A gente ficou aqui, presa. Vamos de novo. Vamos lá de novo. 3, 2, 1, no, 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 no. Opa! Bom, Brutal Unha raspou em duas vezes na parede. Já ficando girando aí. Vamos ver se vai equalizar o giro. Porque ela vai pra esquerda. mas vai equalizar giro Opa E o Tall Winner Vence por resistência Bateu muito Forte Na Hércules E fez perder toda a sua resistência Caraca Brutalone é monstro É um monstro Ele é Vamos lá de novo Vamos lá de novo 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Ola ainda ficou girando Dois e balls e patas Eita Vamos ver quem vence Vai 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 Olha o gol Eita Caraca Eu tava tão na ronda um negócio aí De repente falei olhe o gol E E A Hércules vence por resistência Ficou tipo Equalizando o giro da Brutal Uno E ganhou um pouquinho mais resistência Pra vencer Empatados, vamos para a última rodada Vamos lá Última batalha E o Larry P E o Larry P Eita, vamos ver quem vence agora Vamos ver, vamos lá Vamos ver quem vence Estão ali quietinhos Opa Brutal Uno ficou batendo forte Agora ficou no centro Empate Acho que foi empate Ok Acho que foi empate Vamos lá de novo Vamos ver quem vence agora Vamos lá Então é o quarto round 3, 2, 1, Larry P Larry Opa Repose que Hércules vai vencer Eita Opa Equalizou o giro Equalizou o giro Vá Eita Último uns piros Hércules vence Arte Hércules vence Pessoal É uma pena que notem a mecânica dele Mas ele venceu Por resistência Agora vamos para o último oponente Que será Bustin Ash Bustin Ashindra Contra Arte Hércules Vamos lá Espera aí Deixa eu me lembrar Aqui Espera aí Não me lembro qual era o nome Do Do Blader Do Arte Hércules Não me lembro qual era Ah Me lembrei Raidinho Vem Arma Kuzaba Vamos lá Vamos lá O Ashindra Porque ele tem mais resistência Isso eu sei Eita Vai começar Resistência E defesa Ela está de defesa E resistência Vamos lá Nossa O Ashindra Tem um giro Um Círculo Perfeito Ele é Vai girando E A Ashindra Vence por resistência Defendeu Defendeu Todos os ataques E o giro dele É É que nem um Círculo Perfeito É Vamos lá Para o segundo round Vamos embora Vamos lá Arma Arma Kuzaba E Raidinho Eita Agora está ficando se bate Se deu a tenda ali Vamos ver Hércules 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 A perder Muita resistência E Arma Kuzaba Vence por Dois pontos Então Esse foi o vídeo Gente Espero que Tenham gostado E deixe nos comentários O que vocês acham Da O nosso Arte Hércules E das batalhas Aqui E olha só Gente Espera aí É que vocês batem 50 likes Para eu fazer a batalha Entre Wizard Fafni 50 likes Do vídeo Do Buxa Shingra E do Arte Hércules Ok Gente Opa Então Tchau Pai Que Beide Beide